Fala players, trazendo BombBots da Arena Joguinho de robôs Passamos esse vermelho aí Beleza Procurando oponentes Vai começar Parece Bomberman o jogo Legal Morri Vamos lá de novo Os caras são bem apelão ali O que eu sou velho? Achei que eu era outro Vamos jogar certo na próxima Somos o vermelho Nós somos o vermelho Certo? Nós somos o vermelho Beleza, vamos lá Acho que eu coloquei uma bomba em mim mesmo Achando que eu era outro Vamos lá Vamos lá Então Dessa vez a gente Ah sei lá Acho que eu buguei Mano Não consigo andar Sei lá Olha o que que rolou Olha o cara que rolou Olha o cara quer me matar aqui velho Olha o cara quer Olha o cara querido Olha o cara querido Matei Matei Finalmente Finalmente Tô com quatro bombas Mano Lembra muito o Bomberman Tem isso aqui Muito mesmo Tem que tentar trancar o cara na bomba Ah morri Bom então esse foi Bombs Bombibots Arena Valeu falou e até mais